Olá, Préu! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira! Então, nós vamos fazer a nossa aulinha com a massinha. Lembra que no vídeo de quarta-feira, a tia falou que nós iríamos usar essa massinha hoje? Pega aí a massinha, que você brincou, né? Pega a massinha aí pra tia agora. Mas antes de usarmos a massinha, nós vamos fazer dois círculos. Você vai procurar aí algum objeto na sua casa que tem um círculo, o formato de um círculo embaixo, olha. Que nem a tia, eu peguei aqui, ó, um durex. A tia tem aqui em casa que é um círculo, não é? Procure aí algum objeto, algum copo, ó, a tia está dando dicas. Nós vamos apoiar na folha e vamos fazer o círculo. Ó, a tia vai usar uma canetinha e uma folha, a tia está usando, tá? Aí, ó, pega, ó, direto, ó. Não precisa ter medo. Só segurar o objeto e fazer o círculo. Uau! Olha o primeiro círculo da tia. E agora eu vou fazer o segundo círculo. Vamos lá. Peguei aqui, ó, fazer o segundo círculo. Uau! O segundo círculo. Em cima de cada círculo, a tia vai colocar um número. O primeiro círculo, a tia vai colocar o número 1. E no segundo círculo, a tia vai colocar qual número pra 1? O número 2. Isso aí, ó. Coloca aí, ó. Escreve aí o número 1 e o número 2. E sabe o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem 10 bolinhas. Contem aí na casa de vocês. Façam 10 bolinhas. Eu vou fazer, ó. Erranca o pedaço, ó, da massinha. Coloca assim na mão, ó. E faz 10 bolinhas. Vamos lá. Ó, a minha foi a primeira. O rosa é a segunda. Ó. Ó, a terceira. Três bolinhas. Quatro. Cinco. Vamos lá. Conta junto com a tia. Faz aí. Pega a sua massinha. Seis. Vamos lá. Sete. Ó. Oito. Qual é o número que vem depois? Nove. E o número? Dez. Aê. Nós fizemos 10 bolinhas. E agora a tia vai pedir para vocês colocarem 4 bolinhas no primeiro círculo. No círculo 1. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. E no círculo... A tia não consegue virar, tá? Mas olha. Dá para ver aí? Vai ficar assim, tá? No círculo 2. A tia vai pedir para vocês colocarem 3 bolinhas. Uma. Duas. Três. Qual é o círculo que tem, ó, mais bolinhas? Aqui está escrito, ó, mais. Qual é o círculo que tem mais bolinhas? O círculo 1 ou o círculo 2? Olha aí, conta aí. Qual tem mais? E anota em um papel. Pode anotar até aqui embaixo, ó, das bolinhas, dos círculos. Pode anotar aqui, ó, embaixo, tá? Anota aí. Qual tem mais? E agora nós vamos tirar. Tira todas as bolinhas. O que nós vamos fazer de novo? A tia vai falar agora, tá? No círculo 1, vocês vão colocar 6 bolinhas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No círculo 2, nós vamos colocar 1 bolinha. 1. Qual círculo tem menos? Ó, menos. Está escrito menos aqui. Qual círculo tem menos bolinhas? O círculo 1 ou o círculo 2? Conta aí, olha aí a quantidade. Qual que tem menos? Anota embaixo para a tia também. Vamos tirar, vamos fazer a última vez, tá bom? Vamos lá. Agora, no círculo 1, a tia vai pedir para vocês colocarem 3 bolinhas. Vamos colocar 3 bolinhas? 1, 2, 3. No círculo 2, a tia vai pedir para vocês colocarem 7 bolinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó. A tia colocou, ó, 3 bolinhas no círculo 1 e 7 bolinhas no círculo 2. E agora vem a pergunta, qual círculo tem mais bolinhas? O círculo 1 ou o círculo 2? Anota aí para a tia. Aê! E agora, a tia quer saber qual é a quantidade total do círculo 1 somando com o círculo 2. O círculo 1 mais o círculo 2. Então, vocês vão contar todas as bolinhas do círculo 1 e do círculo 2 e vão anotar aí para a tia também. Anota embaixo também para a tia. Isso! Agora, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para a tia, tá bom? Com todas as anotações que a tia vai olhar cada perguntinha e vai ver a resposta de vocês, tá? Então, ó, estou aguardando, tá bom, meu amor? Ah, antes de dar tchau, vamos colocar as tarefinhas dessa semana? Olha aí as tarefinhas. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, Priamon! Adorei cada tarefinha. Vocês arrasaram. O coração da tia fica muito feliz com cada atividade de vocês, tá bom? Agora sim, beijos, um ótimo final de semana pra vocês e tchau, tchau!